DJ Mr. Brown 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 Ao vivo DJ Micebral DJ Micebral No comando da sequência DJ Micebral Micebral Vem comigo Oh It's always your name I'm not just going for you to say I'm your mom Mr. Brown Mais sua exclusividade E hoje é Seguro Ainda anjo Segura, galera Oh, Rafa Micebral, Micebral, Micebral I'm just a lonely man You touch on someone Touching someone Say that you're going to be mine Hey, baby I'm just a lonely man I'm going to leave you my heart We are I'm just a lonely man Now I can see I'm just a lonely man DJ Micebral 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 É a sequência do clima Segura Pedra Etima DJ Micebral 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 Segura DJ